do que fizemos com a nossa vida, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com a nossa provisão, para prestar contas. Não será para condenação, porque já aceitámos Jesus, nascemos de novo, para responsabilização, e para galardão, para receber recompensa, mas depois, mais tarde, mil anos depois, haverá um julgamento final, onde toda a gente, diga comigo, toda a gente, toda a gente, menos a igreja, toda a gente, que não tem o nome escrito no Livro da Vida, vai estar nesse tribunal, e no tribunal, para morreu, que existe? Para morreu, uma pessoa, preocupada, ela tem direito a ter um advogado. Sim ou não? Porque o advogado faz, é intermediário entre ela e o juiz. Então, quem é de Yeshua, tem Yeshua por advogado. Não, vai passar por um julgamento de condenação, mas vai passar por uma prestação de contas, mas quem não tem o seu nome escrito no Livro da Vida? Teste, quem não tem o seu nome escrito no Livro da Vida, quem é de Jesus, retor-se a seguir Yeshua, entregar a sua vida a Yeshua, quem reja a tua palavra de Deus? Teste, quem é de Jesus, tem o seu nome em Jesus, tem o meu nome que Ele já E a minha Bíblia diz, quem creu nele, não é condenado, mas quem não creu, já está condenado a viver no inferno. E o inferno não é agradável, é tormento, é dor, muito sofrimento, continuamente, principalmente, porque vamos estar separados para sempre, porque vamos ter veja noção do bojo, não o avrapa, é tudo o pior que a gente pode pensar, é tudo o pior que a gente pode pensar. Então, o que nós escrevemos? Por isso a Bíblia diz Ser fiel Até à morte A nossa responsabilidade Não vai favorecer a Deus Oh Deus Yeshua Vou-te fazer um favor Em crer em ti Em ir à igreja Em amar a tua palavra Em fazer o que eu tenho que fazer como disciplu Vou-te fazer um favor Hoje vou-te fazer um favor Vou deixar tudo para trás Hoje vou-te fazer um favor Em sese a minha prioridade Em ir à igreja vou-te adorar Vou cantar lá qualquer coisa Ok, vou-te fazer um favor Em ir à igreja vou-te fazer um favor Para que eu conhece E vivem em amor Em intimidade Em gratidão Para que eu Para que eu Estes têm que fazer um favor Estes têm que fazer um favor Para que eu vou-te fazer um favor Para que eu vou-te fazer um favor Em ir à igreja Em nossos filhos 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 Porque dois anos passa rápido Porque dois anos passa rápido Leta bo do hitro minil Dez anos passa rápido 20 anos, passa rápido. 20 anos, passa rápido. Meu tem quase 30 anos. Eu sei que eu não pareço. Eu vejo, mas não gênero tanto, mas... Mas, por exemplo, eu vou fazer 30 anos para o ano. Mas, por exemplo, eu vou fazer 30 anos para o ano. Mas, por exemplo, eu vou fazer 30 anos para o ano. Mas, por exemplo, eu venho de espetar também com pais. Então, eu venho de espetar também com pais. Então, ele vai nas, por exemplo, como pessoas. Como pessoas. Para nós nos aixamos mais ao sonho. Da, nós podemos preencher o vejo com o Senhor. Apocalipse, a revelação não nos apresenta religião. Mas, nos revela o reino de Deus. Mas, nos revela o reino de Deus. E aixou nunca pregou religião, não ensinou religião. Mas, ensinou, que Deus criou o reino. Mas, ensinou, que Deus criou o reino. E aixou, que Deus criou o reino. O reino que pertence ao homem. O reino que pertence ao homem. O reino que se propaga ao lhe. Então, agora vamos ver. Porque a Apocalipse, ela tem uma linguagem. É uma linguagem simbólica. Por exemplo, ele usa termos como menorá. Rolo. Rolo. Selos. Rolo. Selos. Selos. Zigi. Taças. Fala de 4 animais. Fala de 4 animais. Fala de Israel como uma mulher. Fala de um dragão. Tem uma linguagem simbólica. Ou seja, uma linguagem codificada. Lembra que eu falei sobre... O exército tem uma linguagem codificada. Não tem. Apocalipse. Na sua simbologia, é uma linguagem codificada. Tem uma linguagem profética. Ela confirma o que os profetas da antiguidade disseram. E dentro desta linha profética, destas palavras... Ela vai revelar e cumprir o fim. E também tem uma linguagem. E também tem uma linguagem. Acendo ou estabelecida. Numa mentalidade hebraica. V hebraiske mentalitete. Por exemplo. Para nós, no ocidente. Quando falamos na palavra santidade. Quando falamos na palavra santidade. Santidade. Santidade é viver uma vida separada com Deus. Svetidade é viver uma vida separada com Deus. Svetidade é viver uma vida separada com Deus. A vida é viver uma vida separada com Deus. E quanto mais próximo nós estamos com Deus? In bliže, quando somos com Deus. Menos probabilidade vamos ter de pecar. Mano verjeto, vamos ter de pecar. No conceito hebraico. V hebraiskem conceito. Santidade. Svetos. Significa. Separado para ser influenciado. Ločen, por exemplo. Da si se é pliv. Então eu sou separada por Deus. Vivo dentro dos princípios da palavra de Deus. Vivo dentro dos princípios da palavra de Deus. Não somente para não pecar. Mas para ser um exemplo da minha geração. Ampak da se descreta da sua generação. Porque o pensamento hebraico. Hebraico razmišljanje. Não é individualista. Mas cada pessoa sabe. Que a sua vida. É uma influência. Para muitas outras vidas. Para muitas outras vidas. Vocês têm influência ou não? Onde vocês vivem? Qual é a tua influência, Edwin? Como professor. Ele influencia. Ele passa conceitos. Ele passa ensino. Ele lida com pessoas. Ele lida com pessoas. Ele oce. Ele prenaça o seu conhecimento. Ele lida com pessoas. O Marcos é uma influência. E o Marcos imel. Pele imagem. Se lhe podoba. E também porque se ele marca golo. Ele traz alegria. Se ele vai ao lado e depois eles não ganham a chorar. Mas é uma influência. Todos nós temos o nosso nível de influência. Dentro da nossa casa, na nossa casa, na nossa família, nos nossos parentes, amigos e até a nossa postura tem influência local, nacional e mundial. É assim? É assim. E depois, este também é uma linguagem do reino. Porque o Apocalipse mostra, que não foi fabricado na terra. Mas é uma mensagem que vem do céu. Não vem do conceito dos homens. Não vem da experiência dos homens. Mas foi entregue por Deus e Jesus. Jesus e Jesus e Jesus. E depois, antes de entrarmos no livro, vamos ver as características deste livro. Vamos ver, quais são as características deste livro. Agora, tira o Windows, coloca no slide. Se apagar a luz, não dá? Apaga a luz da frente. Apaga a luz da frente também. Apaga a luz. Se eu puder ficar aqui, até para vocês verem, fica melhor. Para mim não tem problema. Coz, você não tem problema. ... O central da figura da lição é Joesúr, Jesus Megovec, Ele pode dar bem identidade desde a sua vida. Porque ele diz que ele é da tribo do Judá. Porque ele diz que ele é da tribo do Judá. Não é uma tribo alemã. Não é africana. Mas é judáica. Que significa louvor. Ele é da tribo do povo louvor. Ele é da tribo do povo louvor. Este livro foi concebido para ser lido em alta voz e coincidu. In ta kniga é bila narejena zato, da se ber na glas. E é bila poznana. Para nojo foi feito. Para nojo vai ser paixu na pelo nojo Jexua. E se casar com ele. Bila narejena zato, da bi nevesta spoznala svojega ženina Jexua. E se z nho poročila. Que nojo vela, que vai haver no céu um casamento. E te razodeva nam, da bo v nebesih poroka. Uma das características. Que ne predomina o número set. Característica je, da v njem pregleduje štililka sedem. Que é mencionada 54 vezes. Qui se uporabi 54 vezes. Sete significa completo. Sedem namrež pomeni, da nekaj popolno. Kompleto. Então nós vemos sete candelabras ou sete menoras. Vidimo torej sedem sveçnikov. Sete menoras. Sete estrelas. Sete giganjas. Sete anjos. Sete selvos. Sete potas. Sete trombesas. Sete cabeces. Sete vesti. Sete o que não tenham xerpes. Vidimo sedem zvez, sedem cerkvaz, sedem angelus, sedem peçatov, sedem čašk... Aijs? Aijs. 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 transportado para visões, às vezes no céu, às vezes é levada ao céu, outras vezes vê coisas na terra. Então, entre o céu e a terra, é mostrada toda a mensagem do Apocalipse. É uma mensagem codificada que só os santos nascidos de novo, pessoas cheias do Espírito Santo, vão conseguir entender e descodificar. É uma mensagem que só os santos nascidos de novo, e só os santos, 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 os santos e os santos. Ela vai produzir reconhecimento temor e adoração a Deus. Spostavila bo priznavanha, strafospoštovanha e cheixenha Boga. Ela tem conteúdo profetico, que assegura a vitória e a glória final do povo de Deus. e ima neco preroško vlogo, s katero je zagotovljena zmaga in slava, končna slava Božjega ljudstva. Porque é o final do uma batalha, que já dura 6 mil anos, que é o final da batalha é decisivo. Quando Marko entra em jogo, é letra no uma batalha, v objetiva deste jogo do uma batalha, e ganjale, é, da se zmaga. Nunca bom pro kampo, nikoli se ne gre na igrišče, da bi se izgubilo, mas ten klutar, ampak se treba borriti, prek no final dos 90 minutos, da bi na koncu teh 90 minut, posem se je klasificados, lahko brili označeni, konvencedori, kot zmagovalci, ma batalha non se ganja no principiu, bitka se ne zmaga na začetku, ne in omejo, biti na sredini, é solo final, ampak samo na koncu, e ásvezi é necessario progamento, včasih je potreben celo podaljše, a batalha final, končna bitka, vai ser brutal, bo, brutalna, a vitória vai ser brutal, srana brutalna, amen, mas kê konjeste Apocalipse, ampak tisti, ki pozna razočenje, já sta vibrando, já se ganja, Abby Watson uciekoric. Prk no se bilo z rezultat, amen? redemption, inanja, aleluja, flg, mlrsk, anj стала galena, minsteno se, všej Block feito curažemo, da bomo dobila to, kratko. Isto nos dá força. To nam daje moč. Nos dá spreca. Da nam upanje. En imar ocotrafe. In zdiguje našo vero. Amen. Aj se boš po des saves povizom, ga podesem vel prvidev. Ai, se bi jaz lahko imela ta pôgleda, bi to videla, né? Porque muita gente te igreja anda. A ti dá sujo circo e kodi tako, né? Não posso. Ne morem. Não tem. Não consigo. Não consigo. Não uspem. Quando o campeonato já está ganhando. Aleluja. Pôfalei, já doblém, né? Até nos vai pôr par. Coisa, que já não deve fazer. E nam boce novo preçaparal, car nekaj stvari, que bem moram lhe naredi, né? Para, pois se nos planos e destinos do inimigo? Da, torej, knjiga nam služi tudi, da lahko prepoznamo načrte in cilje. Sovranjamo. Ete, mi smo v vojni. Amen? Estamos en guerra. Ainda estamos no campo. Na bataljo. Às vezes apanjamos, às vezes damos, às vezes fazemos um penalti, às vezes se apanjamos, nem sempre. Mas estamos no campo. Amen? Vranjamo včasih, podamo včasih, napadamo, e nós temos que conhecer, quem é este diabo desgraçado. Que às vezes vem nos atacar com uma doença. Às vezes mete um roubo dentro das nossas finanças. Às vezes nos coloca uma tentação. Mas nós temos que deixar rir, o que é que se passa à nossa volta, como é que a nossa vida está sendo feita, para que a gente não dê lugar ao diabo. In moramo biti odločni in pozorni, da vidimo, kaj se dogaja okoli nas. Da ne bomo dali te priložnosti, hordiču. E quando as coisas ficam difíceis? Ko so stvari težke. A gente tem lugar do refugio. Imamo prostor, kamo se lahko zatečemo. Alguém, que fica sempre firm conosco. Nekoga, que é z nami vedno trden. Que nos ajuda a viscer. Que nos ajuda a viscer. Que nos ajuda a direção. Que nos dá direção. Que nos dá smernico. E ainda nos perdura. Que nos falta. Que nos falamos. Que nos falamos. Que nos confesamos os nossos pecados. Que te sveto pismo pravi, che preznamo naše grehe. E não é, quando a gente se sede a Jesus, ou antes da se sede a Jesus, é toda a vida. In to ni, takrat ko smo sprejeli Jezusa, pa ne vem, da se sede a ne zame. E to ceno življenje. Se, quando eu confeso meu pecado. Ko jaz priznam svoj greh. Eu creio. Verjamem. Ele é fiel e just. On é zvest in pravičen. Pra mim pordoar. Da me bo odpustil. In me levara v novo nivel. In me odpelil na novo stopnjo. O senjor sabe, que ás vezes não somos fragos. Gospod ve, da smo včasi šipki. Quantas vezes gente promete. Koliko grad nekaj obljubimo. Não vou fazer mais isto. Ne bom več tega dar del. Não vou mais lagar com o marido. No, nem. Ne bom več moža. Ne bom več fazer isto ou aquilo. Ne bom več delal tega, ali pa tega. E ás vezes sem querer. Ampak čas jih prezi, da bi si želeli. Nós caímos de novo. Spet pademo. Se confesamos os nossos pecados. In če priznamo naše greke. Ele é fiel e justo. On je zvesni pravičen. Para nos podoar. Da nam bo odpustil. E para nos jovan dar novo. In nas bo ponovno. Aleluje. Aleluje. Deus nos ama. Boga nas ljubi. Ele sabe, que ás vezes nós não somos capazes. In non ve, da včasih nismo sposobni. Mas Ele vai nos dar força. Ampak davno bom oči. Para nós irmos ven sed. Da bomo lahko zmagali. In pa samo tempo. In čez čas. Aquilo, que é uma dificuldade grande. Tisto, que é bila neka velika težava. Que era um tropezo. Que era um problema. Que era um problema. Porque a gente sabe, que somos amados. Que éte, e me vemo, que somos ljubljeni. E sabemos, que não queremos magoar a Ele. In vemo, da não queremos ranir. E ganjamos juiz. In si predobirte nekaj sodbe. Nós deixamos e conseguimos vencer. Se bom-me to dovolir, bom-me to uspere. Não é? Não. Isto se chama transformação. O Senhor nos transforma. Ele o amor. Ele o ensino. Ele nos transforma. E to pomeni transformação. Que ti Bog nas transformira. Nas preobrne. E to é o očenje. To é o lubezen. Então, Apocalipsi é um livro universal. Pois ele foi dado para todos os povos, raças, tribos e nações. Torei, Prezodete é uma universalna religião. Que é vila dana vsem justvom, vsem raçam, vsem plemenom e vsem narodom. Ele é um livro apoteótico. Apoteótico significa... Lina, pensa comigo. Num livro, no princípio, nós temos introdução. É o princípio. E o fim. Apoteótico é o fim. Apoteótico é o fim. Então, ele é um livro do fim. Ele revela o fim. Para nos levar ao princípio. Que é o Jardim do Enne. Foi o último livro a ser escrito. É o último livro. É o último livro para uma obra de todos os povos, Ajação, apocalipse, é um livro concordante, é um livro concordante, e completa, é um livro de Daniel, e Daniel é um apocalipse do primeiro testamento. Apocalipse provela o reino, o reino do seu, o reino da terra, o reino da terra, o reino da terra, o reino da terra, a eternidade, in pa večnost. Apocalipse sta dividida na cinco partes. Primeiro tem a introdução Depois vem Consoante João recebe esta mensagem Diz as coisas que viste Ou seja, as coisas que João já tinha conhecimento Que ele vivia Que até os seus 95 anos Até àquela altura As coisas que ele sabia E que ele já tinha experimentado e presenciado Então, a terceira parte é as coisas que ouviste Aquilo que ele ouviu E que estava, tinha sido ordenado para ele escrever As coisas que ele já tinha ouvido E as coisas que ele já aconteceu Depois desce As coisas que sejam dozgodadas Que João recebeu revelação Que para ele eram novas E o epílogo Que é o fim O final do livro Então, o livro do Apocalipse é simples Ela tem esta estrutura Está dividida em cinco partes A introdução A o livro do Janez já conhece, o que João não conhece, mas ouvir para comunicar, o que João não conhece, mas ouviu para comunicar, e as coisas que João percebeu sobre o relacionamento. Também não conhece. O que ele conhece, então o que ele conhece. O que ele conhece, o que ele conhece. O que ele conhece, o que ele conhece. Agora vamos começar a ler. Agora vamos começar a ler. Para nós termos entendimento, vamos ler o capítulo 1. Regulação, Apocalipse capítulo 1, ok? Vamos pensar, João, ele estava numa ilha. Ele estava com uma residência fixa. Ele foi condenado pelo Imperio Romano. Nesta altura, Apóstolo Paulo já tinha morrido. Pedro já tinha morrido. Ele era o último apóstolo na terra. E ainda assim, ele foi colocado numa ilha, lá no meio do Maio Egeu. Preso. Regulação de Yeshua, o Messias, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual adestrou a palavra de Deus e o adestruindo de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Agora, vocês prestem atenção. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Você compreste, não é? Então, bem-aventurados aqueles que... aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. E aqueles que se convivam. Ok? Felizos, preparados, inteligentes. São aqueles que leem, apocalipse, aqueles que ouvem, porque a gente pode ler. Ok? Leu, passou. Torei, srečni, preparados, inteligentes, são aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas aqueles que guardam. Torei, tis que deixam esta palavra entrar no seu espírito e come como um pão. Amém? E assimilam. E vivem cientes dela, cientes dela. E tis que to esplenam, que to zamejam como seu hrano e que to vivem cada dia. Alguém tem medo de apocalipse? De que o gastraco, que traz o DT? Não, não é preciso. E treva. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. E da parte de Exu, o Messias, a fiel testemunha, o primogénito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aqui nós temos muita matéria. O que é que deve assistir em frente? Então, João, não há ninguém melhor para nos testificar, testemunhar o que é que aconteceu, o que é que foi entregue a ele. Ele é a última testemunha daquela geração que teve contato direto, liderança, é o último dos doze que está presente na terra. Ele se levanta como testemunha, ele diz, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Ok? E os sete espíritos que estão diante do seu trono. É uma linguagem simbólica. Não tem nada. Yeshua, a fiel testemunha, o primogénito dos mortos, o primeiro a ressuscitar, e o soberano dos reis da terra. Yeshua não é um qualquer. Ele é o que é, o que é, o que há de vir, o primeiro a vencer a morte, com toda a garantia e autoridade, com capimino. E, o soberano dos reis da terra, pois ele é, o rei dos reis, e o senhor dos senhores. Torej, Jesus Kristus ni kdo koli, on je namreč tisti, ki je bil prvo rojenec med umrljimi, in on je tisti, ki je vladar nad vsemi, kralj kraljev, gospod gospodov. Agora vejam, o gran privilegio, o amor, in čast. Aquele, que nos ama. Jemo, que nas ljubi. Da que? Nos somos amados do Putin. Nas ljubi Putin. Do Obama. Alba Obama. Das grandes individualidades desta terra. Unique individualidade de te zemlhe. Mas eu sou amada. Aleluia. Por aquele, que é soberano. O boi. Por tistega, que é nato vsemi. Rei dos reis. Kralj kraljev. Posso ter intimidade com ele. Posso ter segurança dele. Posso ter segurança dele. Eu sou conhecida dele. Pozname. Porquê que João me disse isto? Zakaj Ana se pravi to? Esta é a certeza deste apóstol. Ta apóstol lju pripričan do to. Quando je dano upisal evangelij. E ele escreve a ultima seja. In je upisoval zadnjo večerjo. Ele diz, que estava deitado. No peito deixo. Da, deixo dejo v prsa. Ele diz, que eu sou deixo plamado. Nekaj, que eu sou ljubljeni učenec. E aquele que vou dá dizer. E tukaj spet reche. Aquele, que nos ama. Jemo, que nas ljubi. Ele conheceu o alito. Aliento. Breath. Ele conheceu o cheiro da pele. Poznal o sombo njegove kože. Ele sabia, que é a sua. Vedeu je, que é a sua. Que ele era. Kdo é. Ele tinha certeza do seu amor. Poznal o sombo njegove ljubeza. Ele podia ter passado e não ter descrito esta frase. Lekko prišlo sem nimo e non se da ne bi napisal. O Senhor, que é revelado em Apocalipse. O Senhor, que é razociado em Apocalipse. Ele é tão grande. Ele é tão velho. Mas ele é tão íntimo. Ampak é tão intim. É o mesmo que deu tudo para morrer em meu lugar. Isto que dá o sede, é um arroz amén. E eu hoje tenho o privilégio. Neste mandato, este privilégio. De escudificar. De codificeram. Este Apocalipse é brutal. Apocalipse é para o brutal. Mas nós, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entramos, mais nós vamos ficar seguros deste amor. Apocalipse é brutal. Mas o amor da aliança. Não é porque eu sou grande, porque eu sou forte. Não é porque eu consigo ultrapassar todas as barreiras e todo e vencer o pecado. Mas é porque ele me amou primeiro. E é ele que me atraja este amor. E este amor. E esta lheubeza. E esta lheubeza. Tira todas as minhas defesas de medo. E ozame vse strahove. Estraje de mi o melhor. E potega iz mene najbolsše. E subjeto da-me confiança. E me da-me confiança. E da-me confiança. Confiança hoje. E confiança para amanhã. E confiança para amanhã. E da-me confiança para amanhã. E o mal nos vai acontecer. E nobeno slabo me ne bode oseglo. Amém? Amém. Muitas coisas vão acontecer no mundo. Koste stvari se bo zgodilo o svetu. Mas quem nos ama? Ampak tisti, ki nas ljubi. Paj nos guardar. O skrbel za nas. Mas nós temos que crescer na este amor. Ampak rasti moramo o teu ljubezno. Nós temos que conhecê-lo. Poznat-jo moram. Porque hoje ele não é o senhor de Belém. Não é o menino de Belém. Kati on danes ni vejo tisti fanta, que se pede o ljubezno. Ele não é aquele, que ensinava os doutores no templo. Ni tisti, que já não é aquele, que caminhava por as multidões. Ni tisti, que já hodil z nozicam. Já não é aquele, que foi à cruz do Galvário. Ni tisti, que já foi ao me Krišna Galvário. Mas hoje ele é a máxima autoridade. Porque danes é o senhor dos senhores. On é o rei dos reis. Kralj Kraljev. Ele não é o Jesus da história. On é o rei dos zgodovine. Ele hoje já é o senhor da glória, da autoridade. A pak é o rei dos senhores. O rei dos autoritete. Já, isto que João diz. E to já me spravi. Nós temos que estar firmes na base. Moramo biti trvni na temelj. A base é que Deus é o meu mundo de tal maneira. E ta temelj é, que é o rei dos senhores na tal maneira. Por isso que não é religião. E zato que é religião. É relacionamento. Ampak é o rei dos senhores. Amém. Aquele que os ama. Diga assim, Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu, senhor Yeshua. O senhor Yeshua. O senhor Yeshua. Alguém pode, alguém pode, pode nos destruir. Mas na kogodou nichim? Não. Isto tem poder até para uma aliança de casamento. A gente sabe, que a aliança é firmada no amor. Todo é tanto, como, por exemplo, zaveza zãkona, como vemo, que é ta zãkona é is uponvány na ljubezni. Poder ver que vier. Nada nos separa. Por isso que o apóstolo Pavel dizia. Kaj nos separa? Kaj nas poločilo? O amor eixo. A morte. A fome. A lakota. Oter ou oter. Imeti, ne imeti. E o conclui. Nada. Nič. Nos separa. Do amor. Od ljubezni. Que o Mesija esmetel. In naučil se bom. A te prejel. Amém. Algo, que nos ama. Pelu-se o sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém. Njemu, que nas ljubi, nas esvojo. Que bebo-svobodil naših grehov. Os meus pecados. Não foram os teus. Cada um tem os teus. Amém. Amém. O que me importa a mim. É que Ele me perdoou. Ele me libertou. E Ele continua perdoando. E continua. Amém. E dajo futuro pre mi. Kaj je za mene pomembno. É, da me on osvobodil. Mi odpustil. In mi še dalje odpušča. In prihodnost, ki jo ima za mene. E não só Ele nos ama. Como Ele nos libera todos os nossos pecados. Torej, ne samo da nas ljubi, ampak. E nas esvobodi naših grehov. E nos constituiu um reino. E napravil iz nas kraljestvo. Ele preparou para nos um reino. On je za nas pripravil kraljestvo. Sacerdotes. Do Rómica. Para o seu Deus e Pai. Zesvoi Gabugaino Cheta. Olha só neste versículo. Eu luto. Porque eu tenho tanta coisa para dizer que não posso. A Ele glória e domínio pelo Deus.